E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje neste sabadaço maravilhoso falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada curta, não chegou nem a 10 jogos e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada uma das partidas, tá bom? Então, antes, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Suiz TV BR. Se você não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E se puder deixar o seu like, faça isso, porque o seu like, o seu joinha ajuda demais no nosso engajamento, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar falando sobre a vitória do Sixers em cima do Charlotte Hornets por 121 a 114. Não foi uma vitória bonita, não foi uma vitória dominante, mas foi uma vitória. A Filadélfia sofreu, principalmente ali no segundo quarto, o Hornets foi melhor do que o Sixers no segundo quarto, só que com o Tobias e o Maxey aparecendo muito bem ali no ataque, o Filadélfia conseguiu contornar as dificuldades e saiu com a sua 34ª vitória na temporada, já o Hornets sofreu sua 45ª derrota. Cyrus Maxey foi o sextinha do Filadélfia na partida, com 33 pontos, só que o Tobias não ficou muito atrás, foram 31 pontos para ele e 12 rebotes. Quem também venceu ontem, só que acabou também não convencendo, foi o Cavaliers, cara. O Kevies encarou o Detroit Pistons e mesmo chegando no quarto período com uma vantagem bem confortável, o time acabou passando um sufoco ali no quarto período, cara. O Garland teve um último quarto horroroso, o Garland foi muito mal no quarto período e quase que rolou uma entregada, só que no fim a entregada não aconteceu, o Cavaliers venceu 110 a 100, só que uma vitória meio culposa do Cavaliers, meio culposa. O quarto período do Kevies foi realmente muito ruim. Mas, como eu disse, no fim, deu o Kevies 39ª vitória do time na temporada, Garland e Evan Mobley foram os destaques do Cavaliers, apesar do quarto período horroroso, o Garland terminou com 29 pontos e 8 bolas de 3, e o Evan Mobley foi bem consistente, foram 22 pontos, 17 rebotes, 7 assistências, 2 steals e 2 blocks para o Evan Mobley. Lembrando que o Cavaliers não teve o Donovan Mitchell, mas mesmo sem o Mitchell, dava para o Kevies ter fechado o jogo com mais tranquilidade. O quarto período do Kevies, eu não esperava um fechamento de jogo tão caótico como foi, até porque os três primeiros quartos do Kevies foram bem bons, tanto que o time chegou com uma vantagem boa. Então, eu esperava um fechamento de jogo mais tranquilo. Pelo lado do Pistons, que chegou à marca de 50 derrotas na temporada, o destaque foi Kate Cunningham com 21 pontos e 10 assistências. Jalen Durin também jogou bem, tá? Jalen Durin deitou para cima do Jared Allen, isso tem que ser falado. Golden State Warriors encarou o Toronto Raptors lá no Canadá e conseguiu manter a boa fase, cara. O Golden State bateu o Toronto por 120 a 105, apesar de não ter tido o Podzemski e o Andy Riggins. O Golden State Warriors venceu e venceu bem, cara. Venceu bem e, de novo, os destaques foram Kuminga e Stephen Curry. Essa duplinha que tem mantido um alto nível nas últimas rodadas voltou a brilhar. Stephen Curry terminou o jogo com 25 pontos, 6 assistências e 7 bolas de 3. Mais um ótimo jogo do Curry. Depois daquela sequência de 3 jogos bem abaixo, ele já embalou aí o segundo jogo com mais de 20 pontos e sendo consistente. Excelente jogo do Curry. E o Kuminga, se eu não me engano, foi o terceiro jogo seguido dele, marcando pelo menos 20 pontos. Ontem foram 24, além de 6 rebotes. Estou gostando muito do Jonathan Kuminga nesses últimos jogos. Eu sei que o Curry tem sido o grande responsável por essa virada de chave aí do Warriors. Ele tem mantido um nível muito bom. Só que o Kuminga tem muita responsabilidade nesse bom momento do Warriors também, cara. O Kuminga está fazendo muita diferença. Para além dos dois, vale destacar o Klay Thompson, que voltando ali para o time titular, substituindo o Podzemski, entregou 14 pontos e 4 bolas de 3. Ótimo jogo do Klay. E o Chris Paul, de novo, teve um jogo muito bom. Então, comandou o banco com 13 pontos e 5 assistências. Um último destaque do Warriors aqui, que não dá para passar batido. Moses Murray, tá? Moses Murray, que tem substituído o Andy Riggins. Ontem teve o seu melhor jogo em algum tempo, tá? Foram 17 pontos. 3 bolas de 3, 2 steals e 2 blocks para o Moses Murray. Essa foi a 32ª vitória do Warriors na temporada. A 5ª nos últimos 6 jogos. E a 13ª nos últimos 16, velho. Tem que respeitar muito esse ótimo momento do Warriors, que agora encara o Boston Celtics no domingo. Se vencer, parem as máquinas, hein? Parem as máquinas. Se o Warriors ganha do Celtics no domingo, meu amigo, a NBA vai tremer. A NBA vai tremer. Porque esse Warriors, com confiança... Olha o coisa ruim. Eu tô avisando, hein? Eu tô avisando. Olha o coisa ruim. Pelo lado do Raptors, que sofreu sua 38ª derrota, vale o destaque pro RJ Barrett. 23 pontos pra ele. Só que a noite do Toronto, ela foi bem ruim, não só pela derrota, mas também pela lesão do Scott Barnes. O Scott Barnes acabou sofrendo uma lesão na mão, fraturou ali a mão. E deve ser desfalque por um bom tempo. As informações iniciais são de que ele deve ficar fora de 4 a 6 semanas, no mínimo. O que é uma notícia horrorosa para o Toronto Raptors. Portland Trail Blazers encarou o Memphis Grizzlies e sem nenhuma dificuldade, venceu por 122 a 92. Foi uma vitória muito tranquila do Blazers. Jogo fácil. O Dalano Benton foi, na minha visão, o melhor jogador do Blazers ontem. Foram 19 pontos, 7 rebotes, 3 assistências e 2 blocos pra ele vindo do banco. Só que vale destacar outro reserva, que foi muito bem ontem, que foi o Jabari Walker. Foram 19 pontos e 10 rebotes pro Jabari Walker. Com essa vitória, o Blazers chega a 16 vitórias na temporada e o Grizzlies a 40 derrotas. New Orleans Pelicans encarou o Indiana Pacers ontem e dominou o Indiana Pacers, tá? 129 a 102 foi o placar. Uma atuação simplesmente avassaladora do Pelicans. Pelicans dominou dos dois lados da quadra. Jogo muito bem controlado por parte de New Orleans. Brandon Ingram teve uma noite mágica de 34 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. O que jogou o Brandon Ingram ontem foi sacanagem. Outro que também jogou muito bem foi o Trey Murphy. Foram 6 bolas de 3 pra ele vindo do banco e uma atuação defensiva fantástica. E por falar em atuação defensiva, o que foi o Herb Jones ontem marcando o Therese Halliburton, hein? Halliburton tá até agora no bolso do Herb Jones. Herb Jones anulou o Halliburton. O Halliburton teve ontem talvez o seu pior jogo na temporada. Ele terminou o jogo zerado de pontos. Distribuiu só 3 assistências. Cara, que atuação do Herb Jones e que vitória dominante do Pelicans. Essa foi a 36ª vitória do Pelicans e a 27ª derrota do Indiana Pacers. Falando agora sobre um jogaço de longe, o melhor jogo de ontem. Kings e Minnesota. Que jogo, hein? Que espetáculo essas duas equipes protagonizaram ontem. Sacramento venceu o Minnesota por 124 a 120. Mas assim, jogo pau a pau. Jogo pegado que foi resolvido só na prorrogação. Que jogo espetacular. E detalhe, né, velho? Jogo fora de casa pro Kings. Kings foi pra Minnesota e conseguiu arrancar uma grande vitória na prorrogação. E quem foi o herói da prorrogação? Zeron Fox? Não. Fox não jogou ontem. Kings não teve o Fox. Então, não. Ele não foi o herói. Foi o Sabones? Também não. Sabones foi expulso no começo da prorrogação. O herói, meu amigo, foi ele. O sexto homem da temporada. Já vou cravar. O sexto homem da temporada. Malik Monk. O que o Malik Monk fez ontem? Foi um colosso. Foi um colosso. Que jogador é o Malik Monk? No primeiro tempo, ele marcou só quatro pontos. Primeiro tempo, Xoxo. Sabe quantos pontos ele marcou no segundo tempo? 35. 35 pontos no segundo tempo. Considerando só o quarto período e a prorrogação, foram 24 pontos do Malik Monk. Jogou pouco? Jogou pouco? Tem culhão ou não tem culhão, o menino? Pô, 24 pontos no quarto período da prorrogação é coisa de all-star, meu amigo. É coisa de franchise player. E ontem, Malik Monk foi o franchise player do Kings. Foi o franchise player. No momento onde o time mais precisou, colocou o time nas costas e resolveu contra a melhor defesa da NBA. Claro que não dá pra não citar a saída prematura do Anthony Edwards do jogo. O Anthony Edwards acabou saindo do jogo ali às pressas por conta do nascimento do seu filho. Ele deixou o jogo ali no meio pra acompanhar o nascimento do seu primeiro filho. Então, é óbvio que ele fez falta pra caramba, ele é o franchise player do Minnesota. Só que isso não tira nenhum grão de mérito do Kings, que de novo, não teve o Fox durante todo o jogo e perdeu o Sabones no começo da prorrogação. Então, não vem usar a saída do Anthony Edwards como muleta pro Minnesota, não. Minnesota perdeu porque o Malik Monk foi absurdo. E também, isso tem que ser dito, o que o Carl Anthony Towns foi mal ontem foi brincadeira. Além de ter tomado péssimas decisões na prorrogação, velho, um de seis pra três pontos. Só dezenove pontos. O melhor jogador do Minnesota ontem foi o Jaden McDaniels, que meteu 26 pontos e fez um bom trabalho defensivo. O Towns, que era pra assumir o time, depois da saída do Anthony Edwards, foi horroroso. Foi horroroso. Então, assim, o Minnesota não perdeu porque o Anthony Edwards saiu do jogo mais cedo. Perdeu porque, primeiro, o Towns foi muito mal e porque o Malik Monk foi um absurdo. Absurdo. Foi um absurdo. Jogou muito e foi o grande nome da 34ª vitória do Kings na temporada e uma das maiores vitórias da franquia na temporada aqui, tá? Você vencer o Minnesota fora de casa, sem o seu melhor jogador, sem o seu franchise player, que é o Darren Fox? Inclusive, eu vou levantar um debate aqui. Quem que é o franchise player do Kings? Fox ou Sabones? Eu acho que a temporada do Sabones é melhor que a do Fox. Só que eu ainda vejo o Fox sendo a cara desse time. Por isso que eu falo que ele é o franchise player. Mas, e pra você? Quem que é o franchise player do Kings? Sabones ou Fox? Debate interessante. Manda aí nos comentários. Mas, voltando. Foi sem ser o franchise player e venceu o jogo, cara. Então, assim, baita vitória do Kings e derrota dura pra Minnesota. Perder em casa nunca é bom. Ainda mais nesse contexto, né? Prorrogação, com o adversário sem o seu melhor jogador. Então, derrota dura pro Minnesota. 18ª derrota do Minnesota na temporada. Vamos lá, os últimos jogos. Milwaukee Bucks encarou o Chicago Bulls e conquistou mais uma vitória. O Bucks tá embaladíssimo. São cinco vitórias seguidas. E ontem, vitória, velho. Bem tranquila, assim, do Bucks. 113 a 97. Mais uma atuação bizarra do Yannis Antetokounmpo. Sem fazer esforço. Foram 46 pontos, 16 rebotes, 6 assistências. E três bloques pro Yannis ontem. Uma coisa que nós estamos fazendo e que não deveríamos estar fazendo é normalizar os números do Yannis. Eu sei que o Yannis acabou nos acostumando mal. Nós estamos acostumados a ver o Yannis metendo esses números. 46 pontos, 16 rebotes. Nós estamos acostumados. Só que a gente não pode entrar nessa pira aí de ficar normalizando o absurdo. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Inclusive, é o vídeo que tá ali na página de abertura do canal. Você abre o canal, você assiste esse vídeo. Que é o vídeo onde eu falo sobre esse hábito que a gente tem, às vezes, de normalizar a genialidade. E nós estamos normalizando o Yannis, cara. A gente não pode fazer isso. Porque o que ele tá fazendo é muito fora da curva. É muito fora da curva. O que ele jogou ontem foi sacanagem. Foi sacanagem. Pra mim, ele é o grande responsável por essa boa fase que vive o Bucks. É óbvio que existe, sim, uma grande melhora no sistema defensivo. Foi mais um jogo onde o Bucks limitou o adversário a menos de 100 pontos. Existe melhora. O Doc Rivers tem muito mérito nessa melhora defensiva. Só que a melhora ofensiva do Bucks tá passando total pelas mãos do Yannis. O Yannis ativou o modo apelão. Ativou o modo deus grego. Jogando muito, cara. Tá destruindo. E a gente não pode normalizar. Não podemos normalizar. Como eu disse, quinta vitória seguida do Bucks. Bucks chega aí à marca de 40 vitórias na temporada. E a verdade é que o momento é bom, meus amigos. O momento é bom. É bom. Já o Bucks sofreu sua 32ª derrota. A campanha 28-32. E só uma observação. Eu sei que muita gente vai falar Ah, cinco vitórias? Mas, pô, pegou pro Chicago. Pegou o Hornets duas vezes. Beleza. Eu concordo que o calendário não foi o calendário mais difícil do mundo. Só que é importante lembrar que essa sequência de vitórias começou com uma vitória contra o Minnesota. Minensota, o líder do Oeste. Então, não é como se o Bucks só tivesse batido em cachorro morto. Pegou uns cachorros mortinhos aí, tá? Pegou aí uns cachorros capenga, mas enfrentou um pitbull no começo. A vitória contra o Minnesota foi enorme. Então, só queria pontuar isso, né? E tem gente que... Olha aí. E tem gente que ainda disse que eu sou hater do Bucks. Olha aí. Olha essa defesa que eu fiz aqui pro Bucks agora. Pô, brincadeira. Alguém me chamar de hater do Bucks? Pelo amor de Deus. Que isso? Um absurdo. Vamos lá. Penúltimo jogo. Clippers e Wizards. O Clippers venceu o Washington Wizards ontem sem muita dificuldade. 140 a 115. Esse foi o jogo que fechou a rodada. Vitória protocolar do Clippers. O time dominou de ponta a ponta. E depois que abriu vantagem ali no segundo quarto, aí, meu amigo, foi um abraço. O Clippers só controlou o jogo e garantiu sua 38ª vitória na temporada. Já o Wizards chegou à marca de 51 derrotas. O Wizards, que hoje, é o pior time da NBA. Isso tem que ser pontuado. Destaques do Clippers, o Big 3. James Harden, Kawhi e Paul George. Os três ontem passaram dos 20 pontos. Foram 28 para o Harden, 27 para o Kawhi e 22 para o Paul George, que voltou de lesão. O Paul George ficou um tempo fora. Voltou e voltou bem. Gostei muito do que eu vi do Harden ontem. Vimos aí a versão vintage Harden, né? O Harden das antigas aparecendo bem. Explorando muitas situações de um contra um no perímetro. Criando no pick and roll. Foram oito assistências para ele. Seis bolas de três. Baita jogo do Harden, viu? O vintage Harden foi absurdo. O ponto negativo do Clippers ontem, o único ponto negativo, foi a lesão do Russell Ashbrook. Assim como o Scotty Barnes, o Russell Ashbrook também sofreu uma fratura na mão. Ainda não sabemos qual foi a fratura específica. Aqui o Scotty Barnes, ele sofreu uma fratura no terceiro metacarpo da mão esquerda. Período aí de recuperação varia de quatro a seis semanas. Então pode ser que ele perca todo o restante da temporada. Existe um mundo onde isso acontece. A lesão do Ashbrook ainda não saiu. Mas o que foi falado ontem pelo Charania foi que ele sofreu uma fratura e preocupa. E preocupa bastante. Então, uma pena o que aconteceu com o Ashbrook. Se eu não me engano, desde que ele chegou no Clippers, ele não perdeu nenhum jogo. Não tinha ficado de fora de nenhum jogo. Teve ali uma taxa de presença muito grande. E uma pena ver ele sofrendo a lesão. Vinha jogando bem. Então, uma pena, cara. Fiquei muito triste pelo Ashbrook. Foi assim, uma lesão meio que boba, do nada, sabe? Não é que alguém caiu em cima da mão dele. Eu até agora não entendi direito como é que ele fraturou a mão. E foi algo do nada e uma pena, cara. Realmente uma pena. Desejo uma melhora rápida aí para o Russell Ashbrook. Chato, velho. Chato ver grandes jogadores lesionando. Bom, e para fechar o vídeo, eu vou só dar uma passada por cima da vitória do Celtics em cima do Dallas. O Celtics venceu bem pra caramba. O Dallas ontem no Tidegarden por 138 a 110. Eu não vou me estender muito nos meus comentários. Porque eu já publiquei um vídeo falando sobre o jogo. Então, vou só dar aquele bom e velho tapa na pantera. Galera aí do tapa da pantera. Um abraço para vocês. Dá um tapa aqui na pantera. Foi uma vitória tranquila do Celtics. O Celtics não teve uma real dificuldade assim contra o Dallas. O Dallas até encostou ali no terceiro quarto. O Luka e o Lively fizeram ali um estrago no pick and roll. O Luka, inclusive, terminou com um triple-double de 37 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Só que o Celtics, velho, controlou muito bem o jogo do começo ao fim. Porzingis teve uma produção muito boa. Principalmente ali no pick and pop. Foram 24 pontos e 4 bolas de 3 porzingis. Jason Tatham, depois que entrou no jogo no segundo quarto, dissecou a defesa do Dallas. Foram 32 pontos para ele. Jalen Brown teve ótimos momentos no jogo. O quarto período do Jalen Brown foi excelente. 25 pontos para ele na partida. E o elenco de apoio também foi fantástico. Drew Holiday, 11 pontos e 7 assistências. Derek White com 13 pontos, 7 rebotes, 8 assistências e 2 bloques. Al Hofford vindo muito bem do banco, com 12 pontos e 8 rebotes. Então, assim, vitória muito boa, vitória tranquila. E com essa vitória, o Celtics chegou à marca de 47 vitórias na temporada e a 10 vitórias seguidas, meus amigos. 10 vitórias seguidas do Celtics. Não existe nenhum time jogando mais do que o Celtics. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas é sempre bom ressaltar e reforçar que não tem ninguém jogando mais do que o Celtics na NBA. A verdade é essa. Os caras estão aí a 8 jogos do segundo colocado e é isso, velho. 8 não, perdão. 7 jogos. São 7 jogos do segundo colocado. É que eu fiz essa anotação antes do jogo do Bucks. Então, o Celtics está a 7 jogos do segundo colocado. E a verdade é que o líder do Leste já está definido há muito tempo. Está definido. E a cabeça do Celtics agora é no playoff. É lá que o Celtics tem que pensar. O foco agora tem que ser manter a galera saudável, controlar a minutagem de todo mundo e chegar bem para o playoff. Porque temporada regular aí para o Celtics. Um abraço, meu amigo. Já terminou. Já terminou. Se você quiser uma análise mais aprofundada do jogo, tem vídeo no canal, tá bom? Não deixe de conferir. É isso, gente. Esses foram os jogos de ontem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar com o seu like, de se inscrever, de compartilhar. E eu peço desculpas pela demora aí da postagem. Porque o que aconteceu? Eu estou fazendo algumas manutenções aqui na minha residência. Então, estou reformando ali um dos quartos, pintando. Então, assim, essa manhã foi uma loucura. Então, acabou atrasando aqui minha rotina aí de vídeos. Mas, demorou, mas saiu. Está aí o vídeo. Espero que vocês entendam o meu lado. Quem aí já... Quem aí é dono de casa e tem que fazer essas manutenções, sabe o que eu estou falando. É um saco. É um negócio que toma tempo. Então, espero que vocês entendam. Espero que vocês entendam. Fechou? É isso, gente. Os trabalhos seguem aí nesse sabadão. Hoje ainda tem atualização na nossa corrida para o MVP. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E até... Ah! Olha aí. Minha cabeça está maluca. Eu já ia esquecendo do Merchan. Para a galera que não quer perder nenhum jogo dessa temporada, fica a dica do NBA League Pass. O League Pass é o melhor lugar para assistir os jogos da NBA. Lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo e com a melhor qualidade. E se cadastrando no League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo, você consegue, além de um desconto, um período de sete dias grátis para testar a plataforma. Então, não perca esta oportunidade. Garanta já o seu League Pass. Usa o link aí e não perca nenhum jogo. E de quebra ajuda o canal. Então, faz essa aí para nós. Tá bom? Agora sim. Tamo junto. Grande abraço. E até mais tarde. Tchau, tchau, turma.